Filho de Cláudia Raia, ganha apresentão de Glória Pires e a atriz reage. Coisa linda da tia. O pequeno Luca recebeu o carinho de Glória Pires em forma de presente. No universo encantador das celebridades brasileiras, os laços de amizade e solidariedade continuam a surpreender. Dessa vez, a renomada atriz Glória Pires, que atualmente brilha como a vilã Irene na novela das nove da Globo, demonstrou todo o carinho ao presentear o adorável Luca, filho de Cláudia Raia, com apenas dez meses de vida. O gracioso presente, revelado pela própria Cláudia Raia nas redes sociais, consiste em um carrinho andador vibrante, repleto de cores e adornado com simpáticos bichinhos. Um mimo que certamente encantou o pequeno e trouxe alegria ao lar da família. Cláudia e Glória possuem uma amizade de longa data. As duas atrizes fazem parte da mesma empresa há vários anos. Mesmo com tantas novelas no currículo, as atrizes só contracenaram juntas. A conexão entre Cláudia Raia e Glória Pires ultrapassa os limites das telas. Recentemente, as talentosas atrizes compartilharam o palco em Terra e Paixão. Quando Cláudia fez uma participação especial com a Emingarda, filha do personagem Luigi, interpretado por Rainer Cadete. Coisa linda da tia. Expressou Glória Pires em uma postagem emocionante em seu perfil no Instagram. Ao dividir com seus seguidores o momento de ternura ao lado do pequeno Luca. Cláudia e Glória possuem uma amizade de longa data. As duas atrizes fazem parte da mesma empresa há vários anos. Mesmo com tantas novelas no currículo, as atrizes só contracenaram juntas em Terra e Paixão, de Valsir Carrasco. A Cáudia Raia. A Cáudia Raia. A Cáudia Raia. A CIDADE NO BRASIL